Este projeto é um projeto motivacional, um projeto que discute espiritualidade e comportamento, a essência do ser. Neste vídeo de hoje o tema é Não Tenha Medo de Falar, onde analisaremos as vozes do sujeito, onde falaremos sobre a comunicação interpessoal e a espiritualidade. Essa é a minha palavra a você. Não Tenha Medo de Falar Vamos falar sobre a polifonia, as vozes do sujeito, a autonomia, a voz do coração e a ideologia e o inconsciente. É preciso saber que às vezes a gente tem medo de falar, de divulgar as coisas na internet, os nossos posicionamentos, com medo das estruturas que a sociedade nos permeia. Isso é uma bobagem nos dias de hoje. Hoje nós temos que nos expressar, comunicar interpessoalmente com as pessoas à nossa volta e falar, deixar que as nossas vozes, as vozes de cada posição que eu ocupo na sociedade, de estudante, professor, trabalhador, religioso, que elas possam ecoar e ser transmitidas. Por isso que nós temos esse projeto, temos o blog, aparece aqui embaixo, danviz.wordpress.com. Temos também o canal Intertexto, que é dicas de literatura, redação e português, porque nós precisamos falar ao máximo de pessoas, para que possam ouvir a nossa mensagem. Sendo assim, é preciso despertar no sujeito a sua autonomia, a voz do coração. Entre várias vozes que nós falamos, as várias posições que o sujeito ocupa, ele precisa destacar aquela que é do seu coração, a sua motivação, o seu posicionamento, os seus objetivos de vida, a sua busca na construção do ser espiritual, do ser humano espiritual. Mas, infelizmente, nós temos a ideologia e nós temos o inconsciente. A ideologia é aquela que interpela os sujeitos, e o inconsciente é aquele outro desconhecido de mim mesmo, que vai fazer parte também da construção da identidade do sujeito, desse ser que tem essas vozes. Então, é um movimento muito difícil, mas é um movimento possível. Como nós falamos no primeiro vídeo, a fé é o mais importante. Depois falamos da educação, o processo educativo, o processo de crescimento, aperfeiçoamento, autoconhecimento. Assim, deixar dar vazão às vozes. Qual a sua voz? Qual as vozes que passam em você? Quais as possibilidades de crescimento que você tem? Quais as atitudes que você tinha, ou que você ainda tem, e quer deixar de ter? Essa comunicação consigo mesmo, com os outros, com a família, com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, filho, filha, que precisa ser trabalhada. Uma comunicação espiritual que fortalece os laços, os vínculos. Essa comunicação, esse trabalho com a voz interior, com a voz do coração, vai despertar muita gente, de muitos preconceitos, de muitos tabus, de muitas dificuldades, de dores íntimas. Então, o que eu peço para você? Deixe aqui nos comentários. Qual as suas vozes? Qual a voz do seu coração? E se você está em alguma dificuldade, nós temos aí a possibilidade de ouvir pela escuta do atendimento fraterno espiritualista. Entre em contato conosco pelo e-mail abaixo.